Você certamente já ouviu falar sobre nacionalismo e também de patriotismo. Sabe qual é a diferença desses dois termos? Não? Acha que é tudo igual? Então se liga nesse episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Apesar de às vezes serem tratados quase como sinônimos, Nacionalismo e patriotismo não querem dizer a mesma coisa. O patriotismo basicamente está ligado à defesa do seu país, o controle das suas riquezas, o combate à corrupção, enquanto o nacionalismo está mais ligado a questões de raça, cultura e comportamento social. Explicando melhor, enquanto o patriotismo está mais preocupado em combater desvios de dinheiro público, destruição de suas riquezas naturais, desperdício de suas riquezas naturais, o nacionalismo luta contra pessoas que têm costumes, religiões, comportamentos totalmente diferentes do que eles entendem como os naturais para a sua nação. Basicamente, era o que a Alemanha de Hitler acreditava com a ideia de uma raça pura, uma raça superior às demais. Porém, isso também é visto em muitos outros países, em muitos comportamentos, como por exemplo, na intolerância religiosa. O fato é que muitas das vezes o nacionalismo aparece disfarçado de patriotismo, pois o patriotismo é um termo muito mais aceito e que é vendido como natural e como belo nas competições esportivas ou até mesmo nos filmes norte-americanos. Porém, como dito anteriormente, o patriotismo não interfere na sua ideologia, na sua religião, no seu comportamento social. Muito pelo contrário, a ideia de patriotismo é abraçar todas as culturas diferentes dentro da sua pátria. Na expressão que ficou famosa na última eleição, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, a primeira frase até pode se passar para o patriotismo, porém, a segunda é claramente nacionalista. Isso porque ela exclui todas as pessoas adeptas de religiões politeístas, além de, claro, a frase ser totalmente destinada para um Deus cristão. Sendo assim, se você possui uma religião diferente desta, você não se encaixa no que está sendo dito. E nisso está, portanto, outra diferença entre patriotismo e nacionalismo. No patriotismo, a adoração à sua terra, a adoração ao seu país, à sua crença, não está ligada ao ódio. Já no nacionalismo, sim, a sua pátria, o seu comportamento são superiores aos demais e, portanto, o ódio vem junto, o outro passa a ser inimigo. Os dois termos já são muito antigos. O patriotismo surgiu primeiro, ainda, na Grécia Antiga, com a ideia de amor à terra dos seus pais, o que estimulava a defesa de territórios e que foi utilizada por muitos outros países e continua sendo utilizada por muitos países até hoje. Já o nacionalismo surge muito tempo depois, após a Revolução Francesa, com Montesquieu, no final do século XVIII, que é justamente o mesmo período em que surge o conservadorismo, que já falamos em outro episódio. Embora não sejam obrigatoriamente ligados, conservadorismo e nacionalismo muitas das vezes andam juntos. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!